de volta no programa da comunidade ao vivo agora em Manaus são 11 horas e 35 minutos é claro que você vai continuar ligando pra gente nos nossos telefones aí o nosso WhatsApp tá bombando hein gente a Ingrid tá pegando aqui 991 537 959 é o número do nosso WhatsApp 3307 3951 3307 3952 liga pra gente faz a sua denúncia faz o seu pedido nossa equipe aqui tá de prontidão pra receber as suas chamadas as suas sugestões e olha o que você pediu a gente vai com a equipe no bairro e tenta resolver o seu problema por falar em bairro hoje a gente chama aí uma matéria da comunidade no conjunto tiradentes lá no coroado na zona leste de Manaus o que que acontece os moradores ligaram pra gente aí nos nossos telefones que estão na tela e pediram ajuda porque tem um terreno lá a gente mostra agora as imagens uma área de preservação permanente deveria ser uma floresta linda aí gente e olha o que acontece tá cheio de lixo pessoal tá jogando lixo no local né pessoal sem noção né gente jogando lixo aí o mau cheiro vem doenças e aí os moradores maioria dos moradores né revoltado ligaram pra gente e a nossa equipe foi lá no tiradentes no coroado pra conferir o alisson mota o alisson mota tá bombando na externa foi lá com a nossa equipe pra conferir esse problema que a gente mostra agora na nossa tela por aqui a sujeira tomou conta do local parte da rua samambaia não tem casas e isso facilitou o acúmulo de lixo seu e ler mora aqui há mais de 10 anos e contou que a lixeira céu aberto é resultado da falta de consciência dos moradores os moradores do conjunto não tem o respeito devido que é com a nossa fauna né nossa flora então isso já vem acontecendo já mais desde desde que o conjunto foi surgiu que tem moradores que é muito educado bastam alguns segundos de caminhada para encontrar todo tipo de objeto mesa cadeira e neste ponto aqui mais lixo e o detalhe toda essa sujeira fica concentrada embaixo de uma placa de preservação do meio ambiente baixo de uma placa estão colocando lixo isso não é nem isso não é nem fora de educação já uma afronta e se não bastasse o lixo doméstico empresas que ficam nas proximidades do conjunto aproveitam a pouca movimentação do local e usam a rua como lixeira empresas de obras que têm serviço por aqui próximo não sei explicar e eles jogam lixo aqui embaixo como vê é resíduo doméstico é pouco mas o que cai mais aqui é é industrial há seis meses a semuspe retirou mais de duas toneladas de lixo aqui da rua samambaia mas dois dias depois da limpeza a cena voltou a se repetir olha gente que coisa triste em os próprios moradores aí nesse caso também podem fiscalizar é claro que as equipes de limpeza né da prefeitura devem dar uma olhadinha lá pessoal da semas também de repente até fazer palestras de conscientização nesse local que como eu falei deveria ser um local lindo uma floresta preservada e infelizmente está se transformando em depósito de lixo agora você morador aí do conjunto tiradentes né tem que chegar e e banir mesmo entendeu pessoal que jogar lixo manda sair chama atenção e e tenta impedir né que isso possa acontecer vocês também devem ser fiscais e banir aí esse tipo de atitude que realmente como morador falou é uma afronta a nossa equipe entrou em contato com a semuspe não é isso meu diretor Ivan Nascimento a pessoal da semuspe que a secretaria municipal de limpeza pública vai mandar os fiscais olha que coisa boa gente a gente quer agradecer aqui a semuspe sempre atendendo aí a nossa equipe que bacana parabéns a gente fica muito feliz porque quando a gente recebe uma denúncia dos moradores a gente quer resolver o problema não basta ir lá não basta mostrar o problema não basta só conversar com os moradores a gente quer dar uma resposta e é isso que a gente está dando agora a gente entrou em contato com o pessoal da semuspe que sempre atendeu a gente muito bem né e eles vão mandar os fiscais lá para conversar com os moradores para saber direitinho como é que é essa situação tentar resolver esse problema que é também um problema de saúde pública meu povo além do mau cheiro olha aí as imagens além do mau cheiro no local tem também problema de doenças que se alastram por causa do lixo né é uma coisa realmente preocupante e a gente espera de coração que a semuspe junto com os moradores possa resolver esse problema porque o que a gente quer é resolver né é mostrar o problema e de fato solucionar tá bom agora a gente vai chamar mais um vt aqui no programa da comunidade a gente as obras de manutenção da br319 devem ser retomadas ainda este mês o denite conseguiu derrubar o tribunal regional federal o embargo da justiça federal do amazonas que suspendeu as obras no trecho do meio entre manaus e o maitá 319 é algo muito esperado por todos nós para ligar o amazonas ao restante do país para fomentar a nossa economia ea gente vai ver agora isso na reportagem da prissila gama a decisão foi tomada ontem a pedido do denite o departamento nacional de infraestrutura de transportes derrubou no trf em brasília o embargo da justiça federal do amazonas que suspendia as obras de manutenção da br319 pedido feito pelo ministério público federal foi a partir de um relatório de vistoria que o ibama fez em 2015 né então por conta disso a justiça entendeu que o termo aditivo é ao termo de ajustamento de conduta que permitia a execução do serviço de manutenção no trecho do meio da rodovia 319 fosse anulado os trabalhos de manutenção do denite são realizados no trecho do meio da br319 que começa no quilômetro 250 antes do embargo no mês passado as atividades de conservação haviam sido suspensas em maio por causa das chuvas na época um ônibus com 15 pessoas atolou na estrada mas agora as obras de manutenção devem ser retomadas a previsão é para a primeira semana de julho e com isso aproveitar o período de verão para que a trafegabilidade da rodovia 319 seja mantida o ano inteiro o denite ainda não foi autorizado a pavimentar a br319 a decisão depende de estudos de impacto ambiental e de outras condicionantes como os prejuízos causados às comunidades tradicionais e indígenas os relatórios e estudos ainda vão ser encaminhados ao ibama e tem prazo de um ano para serem concluídos tá certo que coisa boa que notícia boa em gente a gente espera tanto pela br319 né pessoal aí que tenta atravessar fica no atoleiro como a priscila falou tem muita gente lá comunidades indígenas tem comunidades de pessoas humildes que moram lá na br precisam dessa estrada o nosso estado precisa dessa estrada para se integrar ao restante do país para fomentar a nossa economia a gente tem um polo industrial aqui grandioso a gente pode levar essas mercadorias de uma forma muito mais barata para outros estados brasileiros e isso só pode ser possível de maneira mais barata com a br319 assim a gente gera mais emprego a gente gera lucro aqui no nosso estado a gente tenta fugir dessa crise olha aí as imagens do pessoal na obra já prevista para começar no dia 1º de julho já no início do próximo mês e a gente torce para que dessa vez não tenham mais embargos né a gente sempre esbarrou muito na questão dos embargos principalmente problemas ambientais mas a gente espera que realmente esse estudo possa ser feito de uma maneira que a br possa deixar de ser um sonho e vir uma realidade que ela possa de fato fomentar a economia do nosso estado né que ela possa gerar emprego gerar renda levar o nossos produtos do amazonas para muitos estados do brasil é isso aí é isso aí é isso aí ricardinho fala nisso olha gente agora a gente muda de assunto para contar uma história de aventura dois irmãos alemães olha só que aconteceu e chegaram aqui em manaus depois de passar por 17 países isso mesmo agora você não imagina como eles pedalaram do méxico até aqui para conhecer a amazônia eu eo davis alberto vamos conferir essa história que você vê na tela do agora no verão amazônico é assim as temperaturas chegam a ultrapassar os 40 graus e para quem vive na europa o jeito é passar muito protetor solar para aguentar esse calorão mas esses dois jovens irmãos aventureiros driblaram o desafio afinal o que é um dia de calor para quem pedalou por 17 países em uma aventura inusitada foram oito meses pedalando numa viagem de quase 21 mil quilômetros é isso mesmo foi de bicicleta que os jovens alemães viajaram do méxico até o amazonas jacob nosler tem apenas 23 anos engenheiro mecânico o irmão félix de 18 anos vai cursar a faculdade de botânica na alemanha passaram por diversos lugares no mundo e ao chegarem aqui realizaram um sonho conhecer as belezas que só o amazonas tem me gusta la botánica eu quero estudiar isso e como aqui elas as flores e as florestas é muito linda aqui claro queremos ver ela o rio amazonas e por isso estamos aqui depois de terem passado por inúmeros países e até por imensos desertos os jovens alemães encontraram um grupo de ciclistas amazonenses vindo de manaqueri a manaus pela br319 eles ganharam amizade e hospedagem aonde nós chamamos para agrupar em nosso grupo nosso grupo se agruparam com ele viemos dando reforço de hidratação acompanhando eles eles acompanhando até a balsa onde nós fizemos a travessia deles pela balsa sem custo nenhum para eles ficaram na casa de igor que está se dando muito bem com os novos hóspedes está muito sendo muito legal porque eles eles conversam muito participam muito lá de casa já são muito íntimos e qualquer coisa a gente está lá para acolher eles de novo e os irmãos ciclistas também agradeceram a hospitalidade dos amazonenses muito rente nos ajudado com com todo quando lugar para dormir com comida com todos se ajudam e isso é uma coisa muito muito bom ao entrar e no teatro amazonas se deslumbraram e muito linda muitas coisas e muito impressionante do resto no próximo domingo eles voltam à alemanha já com muitos planos para novas aventuras e foi muito bacana acompanhar esses meninos que eles são muito gente boa gente pensa os meninos educados né os meninos gente boa o tempo inteiro brincando com a gente na reportagem comigo e com o davis né e assim é realmente algo não é para qualquer um né sair do seu país de origem lá sair da alemanha e vir para cá para a amazônia um lugar tão longe né um dos irmãos ele é formado engenharia mecânica e o outro menor vai estudar botânica então sonho era conhecer a amazônia a gente mostrou agora há pouco a matéria da BR 319 meninos também passaram pela BR 319 né enfrentaram muitas dificuldades mas disseram que valeu a pena cada minuto que esperam retornar ao amazonas né e a gente espera que eles venham vamos recebê-los de braços abertos com certeza já estão aí com a camisa do brasil olha que bacana meninos muito bacana mesmo viu gente muito gente boa gostei muito de fazer a matéria com eles e foram muito bem acolhidos né imagina só você se acolhe você acolher alguém que você não conhece olha como os amazonenses são maravilhosos né foram acolhidos aí pelo grupo de ciclistas tá aí ó eles passando protetor solar na casa do itamar onde eles foram acolhidos e realmente acolher alguém que você não não conhece realmente tem que ter muita coragem mas esses meninos são realmente muito gente boa viu gente muito legal adorei fazer essa matéria e olha hoje é a vez de jutaí e amaturar aqui no programa agora mais dois municípios que receberam o sinal do spd gente são mais de 27 mil telespectadores nos assistindo nessa região agora agora bruno fonseca e rude valen fizeram uma trajetória pela amazônia para mostrar o sinal do sbt para gente bota na tela do alto se vê uma cidade cheia de charme belezas únicas amaturar fica a mil e setenta e dois quilômetros de manaus são 12 mil habitantes a história da cidade está ligada a jutaí e são paulo de olivença porque os municípios tiveram a emancipação no mesmo ano de mil novecentos e 87 aqui a pesca é uma das principais atividades que movimentam a economia do local os telespectadores já acompanham a nossa programação pelo canal 10 a população em peso já se tornou fã do jornalismo que conversa com o público já em jutaí distante 750 quilômetros da capital os quase 17 mil telespectadores assistem ao sbt amazonas pelo canal 8 de acordo com a prefeitura da cidade todos os anos a festa da sardinha vai ser notícia estamos se programando também para que a gente possa realizar esse ano mas se não realizar esse ano próximo ano com certeza sim mas tem a festa do final do ano que é a festa do município que aniversário do município com certeza isso vai acontecer e as obras que a prefeitura em si vai estar realizando no longo dos quatro anos a cidade tem 15 lojas e 70 lanchonetes e restaurantes a pesca também é uma das fontes de renda do município é uma grande importância para todo o povo de jutaí que é mais uma emissora para transmitir todas as programações inclusive os jornais locais e os jornais do nacional também como outras programações também jutaí e amatura são mais dois locais cobertos pelo sinal do sbt amazonas que bacana hein gente é muito bonito a gente vê aí na matéria do bruno fonseca e do rudy vanlem né o pessoal animado com a chegada do sbt né pessoal que acompanha que não acompanhava a gente agora vai poder acompanhar não só a nossa programação local mas a programação nacional pessoal que adora o silvio rádio santos aí a eliana as novelas do sbt quem não gosta da novela do sbt em minha mãe não perde eu tenho certeza que muita dona de casa aí assiste então agora eles vão ter essa oportunidade e olha podem ter certeza que nós vamos receber todos vocês de braços abertos a gente vai estar aqui nossa equipe sempre se esforçando para levar o melhor até vocês amanhã a gente vai mostrar também a cidade de japurá né que o bruno eo rudy estiveram lá mostrando como os moradores receberam o sinal do sbt né são 33 municípios que já tem o sinal do sbt amazonas anori altazes barcelos barcelos é linda beruri capiranga uru curituba canutama careiro da várzea olha a minha família lá do careiro da várzea viu careiro castanho itacoatiara manacapuru pessoal de presidente figueiredo a gente inclusive tem um repórter muito especial lá em presidente figueiredo e em vira tem também itapiranga codajás são sebastião do atumã novo airão a terra dos botos aqui em manaus é claro manicoré tapauá urucará tefé e parintins nós recebemos todos vocês dessas 33 cidades do interior do amazonas de braços abertos viu gente a gente está muito feliz muito feliz de chegar aí no cantinho de vocês mostrando a nossa programação pessoal de borba também recebeu a puí também recebeu uma itá pau e também tá com a gente itamaraty amaturá né que a gente viu santo antônio do issá também tá com a gente tefé ea nossa querida cidade de poaria cidade do gás natural também tá com a gente viu gente que bacana a gente tá muito feliz de estar com vocês vamos falar de promoção vamos falar de promoção cestas ótimo hoje continua ligando pra gente e quando eu te ligar no final do programa é claro que você não vai dizer alô vai dizer alô ricardinho claro que não você vai dizer economia com qualidade somente nas cestas ótimo vou repetir economia com qualidade somente nas cestas ótimo você vai ligar pra gente no 33 07 39 50 olha aí o close nas cestas ótimo quem que não quer ganhar essa cesta em é a cesta bronze que a gente está sorteando hoje tem também a prata ea ouro e olha que bacana a gente quem quiser é só ligar aí no 9 9 1 8 8 0 3 21 sabe porquê porque além de eles facilitarem o pagamento você pode pagar tanto no cartão de débito quanto no cartão de crédito no crédito é bacana que você não precisa ter dinheiro na hora pode pagar só no outro mesmo no final do mês e ainda não precisa sair de casa para receber não é isso mesmo eles entregam as cestas ótimo na sua casa que bacana que comodidade não é isso que bacana eu quero dar essa cesta hoje porque ontem a gente tentou toar essa cesta mas a nossa telespectadora errou a frase que chato hein gente eu vou ficar esperando aqui a ligação de vocês mas agora eu tomo uma dica da minha querida marcela asmar deixa comigo mariana olha só gente se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção o melhor é tomar sedavan xarope sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação sedavan xarope combate a tosse a secreção e diminui a irritação da garganta e tem mais sedavan xarope possui um sabor agradável e não tem açúcar sendo também indicado para pessoas com diabetes sedavan xarope é produzido com as melhores substâncias por isso age muito rápido na eliminação do catarro descongestionando os brônquios e as vias respiratórias agora você já sabe para acabar de vez com a tosse com catarro sedavan xarope sedavan está à venda em todas as farmácias do brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabé agora chegar à farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exige sedavan 11 horas e 56 minutos a gente continua ao vivo nessa manhã gostosa de quinta perete aqui o ricardinho tá no clima de festa junina você continua ligando pra gente e olha a gente muita gente tá mandando fotos bacanas pelo nosso whatsapp tá aí na tela 991537959 olha aí a gente mostrando o nosso telespectadores ligadinho agora manda foto com a tela do agora em casa para mostrar que você está assistindo que a gente vai mostrar ainda no decorrer do programa agora com essas fotos lindas dos nossos telespectadores a gente chama o intervalo comercial mas fica ligado que a gente volta a o que eu quero ver você bem bonitinha cheirosinha brincozinha para ser minha mulher eu quero ver você bem bonitinha cheirosinha brincozinha para ser minha mulher